Eu costumo dizer que tem quatro pontos importantes. O filhote tem uma vida equilibrada quando ele chega na nossa casa, que é você oferecer pra ele, por exemplo, ensina um pouquinho de obediência, logo cedinho. Vai lá, faz uma aulinha de obediência de alguns minutos. Tem vários tutoriais aí pelo YouTube, inclusive no nosso canal, gratuitamente, pra quem quiser aprender. Vai lá, ensina um pouquinho de obediência pro cão, depois leva ele pra educação sanitária, leva ele pra área de banheirinho pra ensinar ele o local que ele tem que fazer xixi e cocô. Pega o cachorro naquele momento, que sabe que ele tá com mais vontade de fazer, põe no cercado e aguarda. Às vezes não demora muito, o cachorrinho vai lá e faz um xixizinho, você já marca, você fala pra ele, nossa, muito bom, ok. E dá um petisco pra ele e solta ele do cercado e interage com ele. Ele fala, caramba, quando eu faço xixi ou cocô aqui, eu vou ganhar algo de bom. Vou ganhar um petisco e ainda vou brincar com ele ali fora. Queima de energia que muitos não fazem e por isso o cachorro acaba destruindo colchão, e etc, porque tem que ter a queima de energia. É a hora que você pega um brinquedinho como esse aqui, por exemplo, se o cachorro gosta, né? Uma bolinha dessa, joga a bolinha, o cachorro traz, joga a bolinha, dá uma cansada nele legal. E depois, o quarto ponto que é interessante treinar com o cão, qualquer pessoa consegue fazer isso. É o momento de zona de relaxamento. É o momento que você, por exemplo, para na sua sala, coloca um tapetinho do lado do seu sofá, e ensina o cachorrinho a ficar ali no cantinho dele, na caminha dele ali. Você agrada a ele, ele está já cansado, ele quer dormir. Naquele momento, se você leva ele sempre naquele lugar e ele sempre dorme ali, ele tende a relaxar naquele momento. Então, isso você traz equilíbrio. O que acontece é que as pessoas têm esse problema do cachorro comer colchão, comer sofá, comer saco de lixo, é porque esse cão, às vezes, está faltando a atenção do dono dele nesse ponto. Ele tem o cão, mas, geralmente, o dono de cão, ele tem o cão, ele só não quer que o cão incomode. Mas ele não faz nada em relação ao cão. Ele não entende quais são as necessidades reais de um cão. E essas são as necessidades reais de um cão. Esses quatro pontos são importantes para ter esse cão equilibrado dentro de casa.